E ae galerinha, beleza? JTN aqui, e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. Boa hora, dessa vez eu tô dando aqui pra vocês um vídeo aqui de notícia do Minecraft Poked Edition. Sim galera, como vocês estão vendo aí no título, foi confirmada a versão 0.14 do Minecraft Poked Edition. Sim galera, agora os pistões repetidores não saíram nessa versão, mas podem sair em uma próxima atualização que o Thomas postou lá no Twitter. E também galera, podem vir em uma próxima atualização e tem alguns itens ocultos dentro do jogo que podem vir nas atualizações. Então foi confirmada a 0.14, tá? Não tem data ainda pra sair, porque ainda também nem saiu a 0.13 completa, ainda só saiu a Build 1, tá? Então se você não tem a Build 1 aí também, você tá o download na descrição do vídeo, beleza pessoal? Então eu só vim aqui falar pra vocês, pra dar essa notícia, tá? Que a 0.14 ficou confirmada, beleza pessoal? Então é isso galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, compartilhe nas redes sociais, E aí segue no Twitter e Instagram com a nossa fanpage. E é isso galera, valeu, falou e fui!